E aí, beleza? Eu sou o Velberã e estou aqui para trazer o 15º episódio da nossa série de Shenmue 2. Dessa vez estamos nos preparando para ir para o prédio dos Cabeça Amarela. Finalmente vamos enfrentar a organização que é vilã do jogo. Está dando um maior trabalho, um maior sacode para conseguir encontrar eles. Estamos aqui de novo, onde terminamos o episódio anterior. A gente tinha a opção de esperar aqui na casa do Uriô mesmo para dar o tempo para nós irmos para o prédio. Ou então dormir normalmente e passar o dia do jeito que a gente quiser até dar a hora de ir para o nosso compromisso. Então, como a gente está com um pouco de pressa aqui, vamos esperar por aqui mesmo. Vai lá o reloginho correndo. Foi, foi, foi. Legal que dá para ver a transição dia e noite ali pela janelinha, né? Aquelas gradinhas, não? Já fechou aí. Estamos no esconderijo do Rain. Rápido 9 Jornal da Ballet Rápido 10 2 2 2 1 2 3 A CIDADE NO BRASIL Joey. O que é isso? Como é que você vai aqui? Não posso te ensinar. O quê? Se você vai lá, você não vai voltar aqui. Joey, eu... Ataí, eu não posso deixar você. Eu sei que isso é um problema. Mas... Joey... Eu não posso te ensinar a sua mão. Eu não posso te ensinar a sua mão. Eu... Eu não posso te ensinar a sua mão. Joey, você... Joey, eu não vou morrer. Eu vou vir aqui. Ryo... Eu... Eu não posso te ensinar o seu objetivo. Eu não posso te ensinar a sua mão. Sim. Eu vou te ensinar a sua mão. Minha. Sim... Entendi, Ryo. Umaome prova. Se tivéspede uma возможa de dar uma força a tona. Se tivéspede uma cabeça para a tua mão, cada vez Ms. Ah, eu... Você está indo para o Pai? Sim. Vou chegar para o Pai do Pai do Pai do Pai. O Pai do Pai é um lugar de perfeita do Pai do Pai do Pai. Não se preocupe. Sim. Desculpa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Com licença. Eu quero ir para o segundo lugar do Arginho, mas... Eu não posso ir para o segundo lugar. Por favor, me diga para alguém. Entendido. Obrigado. O que é isso? Eu não posso falar agora. Eu sou a minha irmã. O que? Eu estou trabalhando agora. Você também trabalha? Não, eu... Eu posso ir para o segundo lugar. Você vai para o segundo lugar. Você vai para o segundo lugar. Sim. Você vai para o segundo lugar. Sim. Eu quero ir para o segundo lugar. Eu quero ir para o segundo lugar. Sim. Entendi. 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 Eu quero ir para o segundo lugar, mas... Entendi. 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 Ah, você está fazendo um bom corpo, né? Como você? Você não trabalha com isso? O quê? A gente tem que ter um poder de armo-restling ou... A gente tem que ir para o street fight, né? Por isso, a gente tem que ter um pouco de pessoas. É assim. Não sei se não, mas... Se você se preocupar, você pode me chamar de voz. Entendi. Estou esperando. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Onde está a escada para baixo? Onde está a escada para baixo? Ah, tá certo. O elevador ali não para naquele andar, mas eu tenho que subir, pegar o elevador e descer nele. Deve ser. Os caras gostam de fazer uns labirintos com essas escadas e elevador nesses prédios que tá louco. Ok, cheguei no terceiro andar aqui para chamar o elevador. Vamos ver se agora funciona. Quero que eu estou zoando os elevadores daqui no conjunto onde eu moro. É praticamente o mesmo esquema. Não, os elevadores também não passam em todos os andares, não. Bom, às vezes a gente tem que ficar fazendo umas maratonas de escada aí também, dependendo do prédio que a gente vai. Está aqui o B1 ou o subsolo. Teoricamente vai ser lá no fundo, no final do corredor, desse corredor aqui, então. Vamos lá. Uma dos cega-feitos Uma das cerdas Olha só Uma das cerdas Uma das cerdas Uma das cerdas Uma das cerdas Dragon Quest? Final Fantasy? Red of Fire? Entramos em uma caverna? Sinistro. O tempo de prometimento foi no昼. Espera. E aí, chegou a hora. Chegou, né? Aqui no quarto da sala, o companheiro está esperando. O que é você? Não, não, não. Eu vou falar de uma vez. Eu prometo! Você! Vamos lá. O que é isso? É uma queda de novo. O que é isso? Eu estou procurando o caminho. Ah... Deus me preocupa. Duas minhas decepções! Ahn! Mas eu não estou mais preocupado... Senhor! Eu não estou preocupado... Talvez eu não esteja. E o meu irmão... O homem de Shugentatsu está pegando a 17ª. Onde está ele? Ele está no 17º andar. O senhor? Obrigado. Onde está ele? Nós vamos sempre voltar. Entendi. Então, vamos lá. O que é isso? É um pedaço. Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Entendi. Obrigado. Oi! Onde está ele? Onde está ele? Não. Onde está ele? Onde está ela? Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? POEN O que é que você está fazendo? Tem um elevador que está fechado. Tem uma chave que está pegando. A CIDADE NO BRASIL Os inimigos estão enfrentando uma lenda de inimigos. Aperte-se para um lugar mais antigo. Cheio de lanternas e detalhes de madeira. Como se fosse para um lugar? Uma escada. Vamos lá para cima. Está bem. Vamos lá. Aperte-se para cima. A escada está fechada, claro. Vamos ter que ir lá para o outro lado do edifício agora. A escada está fechada, claro. Vamos ter que ir lá para o outro lado do edifício agora. A escada está fechada. A escada está fechada. A escada está fechada. Está fechada. Vamos sair. Vamos lá. O que é isso? Ei, não tenho nada agora. Você... Você só joga um pouco. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe. Hum, dinheiro. Lá a gente vai ficar errado. Você vai ficar errado. E aí está mais uma outra missão. O que agora? Lei de Yourself Clворá-la! Bom dia! Glória! O que é que você está fazendo? 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 É tudo isso. Vamos lá. Vamos lá. Descara os cumprir. Descara os cumprir. Descara os classificadores de um megador, descanso os cumprir. Descara os cumprir. Descara os cumprir. Descara os cumprir. Dela, eu acho que tá fo firme! Dela, eu não sei se o que é. O Zoroã Pronto. A próxima é a 5ª. Se� metade. A CIDADE NO BRASIL Um cara que faz o que? Um cara que faz o que? Ah, não sei. Ah, não sei. Não sei. Um cara que faz o que é um grande grande. O que? Onde é? Onde? 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 Ixi! Lá vem ele! É a frente! Ok! Então, o Oro-sama está na frente. Tá certo? Ah! Oro! Oro-sama está na frente! Ok! Você vai. Mais uma vez. Ei! Ei! O que é você? Você quer dizer o que você está falando? Você! Ei! 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 Arrёл o pralto! Ah! Valeu isso! Ei! 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 Esse é... Seguir do final para o final, este é o número 3 derem Tudo trancado, os caras não perdoaram não. Vamos lá. Vamos lá. Qual é a surpresa? Hum? O que foi? Está vendo? É muito louco. Hum? Ei, não há tempo de descanso. Eu não tenho tempo para ficar aqui. Se a luz se消ou, eu vou correr. Ei, Ren! Tá acesa? Acho que tá acesa agora Isso Não Tá acesa Tá golo Tá acesa Onde está o rosto? Você pode encontrar o furo Vamos lá Desde que eu cheguei Entendeu O que você está falando? Vamos lá! Hum? Aqui também tem uma olhada. É difícil. É o mesmo tempo daquela vez. Se a luz se消ou, eu vou correr. Sim. Um momento em que você está fazendo uma coisa... Você está fazendo uma coisa assim. Falei! Vai então. Tenta que acabar com você. Tenta que acabar com você... Devo correr tudo bem. Não deixe quem acabou de voltar. O que aconteceu? Vamos lá! Tenta que acontece... Um não... Porquê! O que você pode fazer com a mão? Oi, sim. Vamos ter a mão para fazer com a mão com o seu. Vamo tronco assim. Muitos erros vão até bem se pronto vão�-los. Sim. Não vou deixar um pouco mais perto. Não vou deixar de se sentir. Mas não vou deixar de se sentir. Aqui está um pouco mais perto. Aqui está um pouco mais perto. Se você for a luz luz, você vai ver. Eu sei. Se não, a outra desliga. Não, são três e desliga. Isso. Beleza. Um. Dois. Três. Foi. Parou aqui. Um. Dois. Três. Foi. Um. Um. Dois. Três. E é nóis. Vai, vai, vai. Aí. Ok. É o máximo. Se você for contra o Zaco, não tem tempo. Vamos lá. É isso. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma cidadania, não é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, está ali. Um abraço. Um abraço. Vamos ao mesmo tempo. Se o som vai消har, vamos correr. Sim. Vamos ao mesmo tempo. Mais uma vez que a Minhcar, a CIDADE NO BRASIL Vamos ali. Vamos ao mesmo tempo. Não, não. Vamos ao mesmo tempo. Gop. Rápido. Chegar. Rápido. CIDADE NO BRASIL Estão trabalhando. Para isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pegue-se! O que é isso? Eu vou subir. Vamos servir. Vamos admirar. Eu estou entendendo. Agora é o 7º andar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não. Onde está? Não há nada aqui. Onde está o seu lugar? Não sei. Vamos lá. O que vai ser? Eu vou esperar isso. Um monte do que vai passar. Um monte do que vai passar. Eu vou fazer isso. E vou passar a luta. Você vai passar um monte para eu passar um monte? Você vai passar um monte para você? Sim, eu não posso passar por muito tempo. Ficou mal. Ei, vamos lá. Vamos lá. Ficou mal. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é isso? 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 Os alunos vão cá! O que é isso? Falei!